Depois de mais de 20 anos fora do mercado, quando foi dominado pelos CDs, os discos de vinil estão ganhando novamente as plateleiras. Aliado a esse segmento, também ganhou espaço a venda de vitrolas, toca-discos e agulhas. De olho nesse mercado, novas fábricas de vitrolas e toca-discos estão investindo em tecnologias acopladas aos pratos, braços e agulhas. Um dos exemplos é a Ravel, que colocou no mercado diversas opções de equipamentos direcionados para o segmento. A Ravel foi um projeto que a gente concebeu há uns 10 anos atrás. Mas a gente percebeu que existia uma lacuna no mercado com os equipamentos de áudio. Depois do advento do MP3, as pessoas perderam um pouco da noção de como consumir música. E a indústria, ela também perdeu um pouco de interesse em fornecer esses equipamentos. E nesse mesmo tempo, concomitantemente, estava acontecendo nos Estados Unidos e na Europa um movimento de onda retro. A gente também notou essa tendência e resolveu juntar as duas coisas. E trazer os equipamentos de áudio, sistemas de áudio, no formato retro. E, obviamente, o representante principal disso daí é a função de tocar vinil. Nós iniciamos, como eu disse, em 2010. Já são 11 anos desse projeto com bastante sucesso, acredito. E hoje nós somos a Ravel, é o principal player nesse mercado, fornecimento dos equipamentos. Mas eu ainda acredito que o item principal é ainda o LP, o vinil. A Ravel foi idealizada com o propósito de oferecer ao mercado produtos com design marcante. A empresa apresenta na sua linha de produtos inovação, visando trazer uma nova experiência de consumo. É legal falar um pouco até da onda retro, um movimento que começou no mundo aí, talvez 20 anos atrás. Contaminou todas as áreas. A gente vê produtos desde a vitrola, também máquinas de café, carros. E até na cultura, você vê séries de TV, retrô também. Então, foi um movimento muito forte e acabou atingindo também a indústria de equipamentos de áudio. E foi por isso que a gente vislumbrou essa oportunidade, trouxe para o Brasil. E é importante mencionar duas coisas, que existe aí uma diferença entre retrô e nostalgia. Nostalgia é aquele produto que é muito parecido, é quase uma cópia do produto antigo, na maioria madeira. E o retrô é aquele que tem uma inspiração no antigo, mas tem, obviamente, foi inspirado, mas o design mais moderno. Então, a gente tem essas duas linhas. São produtos que podem ser de madeira, de plástico, com acabamentos também em metal. A vitrola é um equipamento de áudio em si, por isso, esse é um diferencial entre a vitrola e o toca-discos. A vitrola, você pluga na tomada e ela toca, você não precisa de um receiver, você não precisa de outros equipamentos para fazer funcionar o sistema. Então, a gente tem, desde os produtos de entrada, que são as maletinhas, como são conhecidas, que é a nossa linha Soneto, que a gente tem diversos itens aí, de cores diferentes, materiais diferentes, de acabamento, vinílico e também de tecidos. A gente tem também a linha Mais Nostalgia, que é a linha Estádio e Espacio, que são bastante completos, inclusive com o K7 Player. Uma mídia aí que realmente colocada um pouco de lado, mas vem surgindo com mais força. E a gente também tem a linha um pouco mais parruda, que já tem caixas separadas, que lembra bastante o 3 em 1 antigo, que é o equipamento hoje principal, os dois equipamentos principais hoje da empresa, que é o Orfeus e o Concert One. Então, basicamente, essa é uma pincelada aí em cima da nossa linha. A linha de produtos da Ravel está disponível no site da empresa ou através do e-commerce? Nós temos o nosso site, você pode adquirir no site da Ravel, mas o produto está em todas as lojas, e-commerce também, a gente está falando de pandemia, o e-commerce trouxe realmente a possibilidade de a gente estar aqui, ter sobrevivido até hoje, muito graças ao e-commerce. E a gente está em praticamente todas as lojas e também nos e-commerce, Então, é muito fácil achar nossos produtos, é só colocar num buscador, né, Ravel, toca-discos, vitrola, ou colocar o soneto, o nome dos produtos, que você vai achar com facilidade aí no mercado. Quem busca equipamentos, além de toca-discos e vitrola, encontra na casa do toca-discos, localizada na Santa Efigênia, em São Paulo. Segundo Luiz Alberto, a loja oferece todo tipo de reposição e uma infinidade de modelos de agulhas. Nós somos praticamente a única loja que ainda fornece agulhas para toca-discos, tá? E na variedade que temos, tá? De entrada, o que a garotada procura, principalmente, atualmente, são as vitrolas pequenininhas, tá? Que tem um custo baixo e elas, inclusive, além de tocar o vinil, elas também têm um dispositivo de gravação em pendrive e também têm o dispositivo de bluetooth, quer dizer, dá para transferir o som do celular para a vitrolinha, né? E, ao mesmo tempo, se a pessoa quiser botar o disco lá e colocar um pendrive, ela pode gravar no pendrive. Esse é o equipamento de entrada, é o mais simples que nós temos. O preço gira em torno de R$ 550, R$ 560, mais ou menos. O mais alto são equipamentos na faixa, são tocadiscos, não vitrolas. Veja, a diferença entre vitrola e tocadisco é que o tocadisco é uma peça mecânica que não tem amplificação nenhuma. Ele tem apenas o motor, o prato e o braço e é necessário que ele seja ligado em um amplificador e que existam caixas acústicas. Uma vitrola, ela já tem botão de volume, ela tem amplificador interno, tem alto-falantes e ela funciona autonomamente. Uma coisa é bem diferente da outra, tá? Os tocadiscos são muito mais caros. Os tocadiscos começam a partir de R$ 2.800, mais ou menos, tá? E vão até... os que eu tenho chegam a R$ 4.200, porém, isso vai muito longe, tá? Muito longe mesmo. Existem tocadiscos caríssimos. A paixão pelo vinil faz com que empresários invistam em lojas especializadas por todo o país. Em Presidente Prudente, o empresário Eugênio Balan colocou seu amor pelo rock e há mais de 20 décadas abriu a Mystery Rock Story. Sua primeira experiência com gênero musical surgiu quando ainda era criança. Antes de abrir a loja, ele já atuava no segmento artístico. É uma paixão de sempre, né? Desde quando morava na zona rural, então recebi as informações dos meus irmãos mais velhos que estudavam em cidades maiores, né? E aí, a partir disso, eu ouvindo tudo, quando eu tive condições de começar a adquirir meus discos, né? Aí não parei mais. Eu fui colecionando itens, mais itens, mais itens e, tipo, tem uma calça jeans e três camisas, o resto é tudo disco. Segundo Balan, mesmo com os altos e baixos no segmento, ele nunca pensou em desistir. Deu um panezinho, assim, né? De preocupação, quando do estouro da discoteca. Começou uma coisa já no ar. Mas nunca, jamais imaginaria a existência, a cultura de um CD, né? De uma coisa assim, de um vídeo, você levar o seu choco preferido para dentro de casa. Isso aí nem passava pela cabeça, né? O vídeo ainda assim, mas o CD e o vídeo laser, não. Mas assim que o CD surgiu, já ficou no ar a tendência. Inclusive, havia várias discussões quanto à qualidade, né? E eu presenciei discussões de experts nisso dentro da própria loja, né? Em que eu trabalhava na Ibirapuera, a Breno Rossi, e tinha pessoas lá com músicos ou só audiófilos mesmo, né? Tem um que tinha ouvido absoluto, um doutor. E ele defendia fiamente o vinil, né? E na realidade, é o que se, com o passar do tempo, é o que realmente ficou, né? Porque a única reprodução, ou melhor, nenhuma reprodução fiel 100%, é ao vivo. Eu falando com você, a partir do momento que nós já gravamos, já não é mais 100%. E o vinil, depois disso, é o vinil. Mas, para isso, requer aquela qualidade, né? Um equipamento top do top mesmo, né? Então, o vinil seria superado apenas pela voz humana, ou pelo instrumento em que você sopre o top acústico, né? Ao vivo. A partir do momento que é amplificado, o que é gravado, já não é mais o 100%. Então, com o CD, pela praticidade dele, e a mudança dentro dos grupos, né? Das gravadoras, uma visão quase que apenas mercadológica, né? Aqueles românticos que dirigiam as gravadoras, que prezavam com uma visão deles do que era uma qualidade ou não, esses já foram ficando fora, saindo do mercado, né? Por exemplo, do André Midami, que foi um grande incentivador da qualidade, né? E, então, acho que com o surgimento do CD, independente de qualidade ou não, ele veio para simplificar. Entendi. Assim como depois surgiram outras mídias que acabaram também balançando o próprio CD, né? A Mystery Rock tem hoje mais de 7 mil opções em vinil, além de CDs e acessórios de rock. A loja, ela... A princípio, eu comecei com o vinil, né? Hoje, tem em torno de 7 a 8 mil vinil na oferta. Tem de tudo, todos os gêneros, né? E a loja tem um perfil de rock, mas numa vinilateria, né? Que chama a sala que eu tenho os vinils, chama-se Vinilateria Mystery, né? A sala, eu homenageei o band leader do Made in Brazil, Oswaldo Roque Vecchione, né? Que é um grande amigo. E coloquei o nome à sala Oswaldo Roque Vecchione. E eu tenho algumas aparelhagens de som também, né? Há camisetas, trabalho com camisetas oficiais, né? Então, eu tenho as fábricas oficiais voltadas para o rock, né? E tenho a sessão de anime, né? Anime de super-heróis, de jogos, né? Então, tem anime, games, jogos, não é de anime, games e super-heróis. E tanto na versão masculina como feminina, e um set, né? E moletons. Aí eu tenho canecas, canecas de caveira, canecas de personagens, miniaturas de personagens. E agora a camiseta é uma grande quantidade de camiseta. Tem CD, tem DVD, tem tangentes, pulseiras, coturnos, calças, bermudas, e moletons, né? E tem as varinhas do Harry Potter. E tem, olha, tem uma infinidade de coisas. O pessoal, às vezes, entra aqui e fica... Pô, né? Passava em frente e nunca tinha entrado aqui. Que maravilha! Pô, nossa! Tem uns que arriscam a falar... Não, pô, estou me sentindo na galeria do rock. Pô, é bom, é gratificante ouvir isso. Para os entrevistados, no vinil, as ondas sonoras são analógicas. Ou seja, não há muita perda entre a gravação e a reprodução, fazendo com que o som fique mais encorpado. Esse é um debate já antigo, né? Um debate quente aí da indústria da música, né? Que é a diferença entre a música de alta resolução e o prazer de escutar música, né? Muitos testes a cegas foram conduzidos aí e as pessoas, elas realmente, elas não conseguem cravar se estão escutando um CD ou se estão escutando um LP. A forma como você sente o som do vinil é diferente de como você sente o som digital. É uma questão física. Você precisa ter contato com isso, intimidade, recorrência e experiência para entender do que eu estou falando. mas o áudio analógico, ele toca o seu corpo de uma maneira mais completa e diferente. Você sente o som na pele de uma maneira diferente. Então, para que você possa dar valor a isso, você precisa ter paladar, sensibilidade e experiência. É a mesma coisa assim. Vinho. Você pode tomar um vinho numa taça, você pode tomar um vinho no copo de requeijão. Você está experimentando o mesmo vinho? Você está sentindo o mesmo cheiro? Você vai ficar embriagado igual? Vai, mas a sua experiência é diferente de tomar uma taça de vinho e num copo de requeijão. Então, assim, e outra, mundo digital, né? É sempre uma simulação de alguma coisa. No mundo analógico, o som está completo ali no vinil e está sendo tocado numa mídia analógica, que tem uma outra textura, que tem o seu ouvido e o seu corpo sentem o som de uma maneira diferente. Na plataforma, você simplesmente escuta a música. Primeiro, com uma qualidade inferior. E segundo, você não tem aquela coisa gostosa de poder olhar o encarte, ver as fotos, ler a música, entendeu? Que acompanha, no caso, o disco de vinil. Isso é uma coisa que as pessoas gostam muito de fazer. É muito interessante isso. Considero o vinil o real documento da música. Principalmente as primeiras edições dele, que todas acompanhavam o encarte, né? Então, lá você tem todas as informações de quem compôs, quem gravou, quem participou, né? Da sessão de gravação, músicos, back vocals, se tem um argumentador, se tem uma extra, se tem um... Então, se tinha todas as informações, todas as informações de um... de uma composição, você tem no vinil, né? E com o poder de leitura, porque são letras que realmente você pode ler, né? Agora, diferentemente, por exemplo, um CD, às vezes, o colorido dele, e as letras, às vezes, eles só somem, né? E o pendrive já não vai ter esse recurso, né? E as outras também não. Então, como informação, como documento, eu considero o vinil o grande... o grande... documento da... da música. Tá certo. Eugênio, eu vou fazer o seguinte, para encerrar, aquele vídeo que você me mandou do vinil do Roberto Carlos, é que eu não dei o tempo de ver. É um vídeo e sai o áudio também? Sai o áudio. Aquele é um... é um 78... rotações, né? É bastante raro, porque, além de ter saído poucos, muitos se quebram, porque eles se quebraram, quebram com facilidade, né? Às vezes, só pegar no canto do disco, o peso dele é tamanho que pode já quebrar. Então, é um disco bastante raro. Eugênio, você tem um disco raro aí do Roberto Carlos. Que disco é esse? E a gente pode finalizar ao som do Roberto Carlos? Ô, Rogério, com certeza. Esse disco é um 78 RPM, né? Do Roberto, de 1962. E ele traz uma música em cada lado, O Louco Por Você e Não É Por Mim. A composição Não É Por Mim é do Carlos Imperial. Então, é o início de tudo do Roberto. É uma coisa que depois ele até passou a negar, porque deixou de editar esses discos, né? E ele, em 78, realmente, é um disco bastante raro. Eu quero gritar para o mundo ouvir como sou feliz assim. Vivo a cantar, vivo a sorrir com o amor que vai dentro de mim. Saiba meu amor. Leve-me. Integrar, inovar e acelerar o seu negócio. DPO NET, democratizando a LGPD. Telecontrol, o melhor software em gestão de pós-venda do Brasil. Breda Sistemas, tecnologia a serviço da sua empresa. Cristo Rei, um aprendizado que faz brilhar. Life Empresas, com a sua empresa sempre. 2DCB. Nascemos designers, crescemos comunicadores. Assim, Associação Comercial e de Inovação de Marília. Amigas do Lar. A mãozinha amiga que você merece. Pierut Studio. Produção de áudio publicitário. Farmácia Nossa Senhora de Fátima. A sua farmácia de Marília que entrega na sua casa. Ligue 3433 0089. Três lojas em Marília. C&M Corretora de Seguros. Seguro, só com o corretor de seguros. Contar com a Maria Brasileira para a limpeza da sua casa ou empresa? Isso facilita. Grupo SM3. Qualidade em mídia exterior. Vestibular FATEC é aqui. Na FATEC Pompeia Sunji Nishimura. Chácara dos Coqueiros. O conforto e a natureza ao seu alcance. FATEC. FATEC. Obrigado.